Sup pessoal, daqui é o MVP e sejam bem vindos ao primeiro episódio de FIFA 15 Vamos jogar para a liga dos campeões contra o Bayern Leverkusen Nós que no outro jogo perdemos um igual, empatámos um igual com o Madrid Vamos já contra o Leverkusen e ganhou o Roma E se não for nas Champions, tem de ser nas Champions Nós na liga não estamos assim grande coisa, é verdade Vamos lá aqui ver rápido a liga Que ação, na liga estamos em 6, 5 Estamos em 5 com 11 pontos Há um ponto doido, é por ser que estamos piores, sinceramente É de não vir aqui há muito tempo né Vamos agora perder, vamos agora sem mais demora já contra o Leverkusen A equipa vai ser a melhor Nani não está na sua menor condição Mas vamos nos meter nos suplentes Iamos nos meter o Cardo Mané e Nani O Ibarbo Quem tem jogado melhor? O Ibarbo tem jogado marcado sempre na liga O Tim Mani quando entra marca é normalmente João Mario está a jogar bem E já com a nossa melhor equipa que é esta praticamente Sim vai ser esta a equipa que vamos jogar contra o Bayern Leverkusen Segundo jogo Let's go Vê se me ligar vim de pinha Espera aí Bayern Sporting Ó Vora lá Uau Bora Carrilho Carrilho Ataque a bola Vai marcar Vai marcar GOLO Oh no primeiro minuto! O que é que foi isto meu? Caralho passou por todos! Somos awesome! Oh! Como isto? Pum! Toma! 2 gols nas Champions Caralho! Jefferson E que anda Jefferson? Ganda Jefferson Ganda Ibarro, não estragas tudo Não estragaste, calma! Está no carril! Carril, chuta! Ai... Que que foi isto? Shangalo Bring it Bring it De danzarolho Oh! Ganda Ibarro! Chuta! Ai... 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 Tu estava aberto! Se não era gol de certezinho, a pessoa tinha Adrien, é tua! Não! Elimo Carvalho! BOLO! Chupa! 2-0! Elimo Carvalho meu! Fogo! Fogo! Os Betafortes! Sabe que íamos a apanhar uma tosa, mas afinal Vamos a ganhar da gelo da percurso e nem em casa deles estão! Nunca chegamos aí em casa não! Sacanas! 2-0! 1-0! 1 gola antes de acabar a primeira parte Nada, nada, nada mal! 2-0! 1 gola 1-0! Oh! 2 gola! Este na primeira parte é um gola! 2 gola! O que você quer fazer? Ai, ai, ai! Capelo Parece rapaz disso. Oh, come on. You gonna get this Sage and hit? E a bola e pumas Jefferson já apareceu contra o Schalke Que arremate-se 3x 3x William aparece Oh não Chuta William Chuta William Venda William Ibarbo What? O Iros está a fazer isto? Ou é só estar igual Ibarbo Eles até sabem fazer o teu golo Olhem-me este cheio de remate Olhem-me este cheio de remate Olhem-me este cheio de remate Oh vende na golo Isto não joga a bola normal Não vou meter o Sinimani Porque eu queria que Depois marcasse o Ibarbo Ai que porra de sorte Agora André Martins Não Ibarbo Tens marcar Ia 5x0 Controla a ver com a gente Oh comando que ainda falhas-me que eu ia Ibarbo Oh Tira Que nós de Alivio Que nós de Alivio ganhei-me Parabéns 4x1 4x1 Vamos jogar-me na posse Anda anda Perde tempo Perde tempo para ganharmos Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Tira Mauricio Vamos fazer o que meu Não serve-se para nada Não é bizarro O que é que é isso meu Temos uma vantagem tão boa Ei Boa 4x1 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 Já é bom Mal Eu vou fingir Patricio Esse gajo é direitinho Por isso Eu vou olhar para aquela Eu vou olhar para aquela Eu vou olhar para aquela Não Estamos a jogar tão bem Me estragar porquê Não Minha marca um gol 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 Cadê Martins Ah Bravo Acabou 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 Carrilho 4x2 4x2 Um golo Carrilho Eu não mané estou difícil Um golo Carrilho Um golo do Guilherme Carvalho Que foi o melhor jogador Em campo, claro. Depois foi... Outra figura de Madrid-Roma. Empataram! Estamos em que lugar? Tenho que ir ver. Estamos em primeiro lugar no grupo. Empate de pontos. E o segundo é o Leverkusen na mesma. Depois é o Madrid. Suas feitas. Agora vamos jogar contra o Porto. Que merda é esta, meu? Os meus jogadores estão descansados. Vamos jogar contra o Porto. Deixe-me sorte. Nunca jogamos em casa. Isto é ok, meu. Pronto. A equipa que eu vou meter contra o Porto vai ser o Ivarvo. Vai jogar. Vou meter o Nani mesmo que esteja com aquela ilusão de chete. Mas está com a condição física toda em forma. Vou tirar o João Mario. Vou meter o Nander Martins. Porque está a fazer um bom jogo depois disso. Depois de eu meter na segunda parte. E assim descansa o João Mario. E tirei o Nabi Sarra e o Paulo Oliveira. Não fiz assim. Muitas alterações. Só tirei mesmo 3 gajos. E mesmo assim o Nani compensa. As 3 alterações. É o meu primeiro derby. Iiii. Nunca digas isso. Nunca digas isso. Nunca digas isso. É o meu primeiro clássico. Estadio de lá as artes. O que é Porto? O que é estas artes? Eles jogam bem. Eles jogam bem. Bora Nani. Bora Carrilho. Nanda sprint. Faz a mesma coisa. Não é só entrares aí. Entra. Já está. Como é que isto se faz? Como... Que grande defesa. Como é que eu falhei aquilo? Agora veio o Coresma a imitar. Agora o Coresma vai... Oh. Come on Coresma. Come on Coresma. Tem piedade. Ai o Jacques. E não. Ai parecia... Desculpem. Assim era muito mal. Ai o Herrera. Como é que eu faço por todos? Toma. Vendo a Patrícia. Acabou a primeira parte. Da 1 igual... 1 0 0. 1 0 0. Que eu não quero saber está a jogar. 0 0. Eu vou jogar melhor. E temos de mudar isso. Oh meu que é isto? E aí entra o olho E aí entra o olho E aí entra o olho Olha já tem o R Não, coragem deste lado não Coragem deste lado não Nem o R Ah gol Toma fora de jogo É chega, é chega, é chega Acabou Bora lá, William Carvalho Fiz aqui no meio para André Martins André Martins vai estar agora não vais Não vais não Isso mesmo, anda passa, carrilho Não vais cruzar que é outra parte cruzar Vais entrar na área e vais chutar Meu Deus, é para estar assim todas as... Ah, foi o que se me curteu Agora carrilho Cruza E barbo O que quer dizer agora? O que quer dizer agora? Ahhhh F*** E ai 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 Eu tirei o Redan Carvalho e cheguei Meti o Rosel Tirei o Redan Carvalho e provavelmente Vou Meter o... Também acha? Vamos! Temos de ganhar isto Os 88 vamos meter o Cineamah Vamo atacar Bora, cedric, cedric. Se você não correr este jogo todo, podes correr agora. Podes correr agora! Isso, isso, isso. Desilínio e Barbo. Ainda não. Agora, agora, agora. Oh, este remato este cruzamento é bem fritinho. João Mario, chuta, eu queria ter ti. Eu queria ter ti! Ai 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 ai! Oh lá, não temos ir pra estar. Bora. Dois avançados. É impossível ganhar isto. Entrou, não entrou? Vamos deixar. Ani, bora! Cruza! Cruza! Ai! Calma! Rosa, ele chuta! 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 Que nojo de remato, meu! Te has tido uma pequena de remato, certo? Bom pessoal, acabou! 0-0! O pior resultado que pode haver na história de futebol, é a coisa mais grande sempre! Vamos só ver mais uma coisa! O próximo jogo vai ser contra... O Benfica! Que é isto? Que é isto? Que é isto? 3 grandes jogos num episódio! Onde é que vocês podem ficar isto? Também não sei! Mas provavelmente não tenho tempo agora, por isso... Se tiver roupa nova, eu sou mágico! Querem ver? Tá bom? Na magia! Sem perder mais tempo, vamos já contra o Benfica! Equipa, como é que está? Eu nem vi! Nani vai jogar! O Nabissarro vai jogar de volta! O João Mario vai entrar de volta! Ou seja, não mudamos nada! Só o Nani! E pronto! Vamos lá ganhar isto! Primeiro episódio! Três jogos seguidos! Três jogos difíceis seguidos! Diz-se quando! Boranani! 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 Chuta, 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 chuta... Calma! Adrien! Chuta! 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 Ciclo! Boa! Toma! Pulo! Ibarro meu! Não marca contra o Porto, marca contra o Benfica. Carro mate mais merdoso. 4 gols não ligam. Bora carrilha, isso mesmo. Mete no Ibarro, não metas. Aninha não. Agora! Chuta Ibarro! Como? Como? Não! Não! Ganhado Patricio, tira! Isto não é aliviar bem. Isto não é aliviar bem. Isto não foi aliviar. Fora de jogo, fuck é. Aguenta, não vamos ferir agora na segunda parte. Vamos emarcar na segunda parte. Fora de jogo, não está nada. Não está nada. Anda! Ibarro, marca. Gol! Gol! Chupa! Para de dizer chupa. Isto não é ser bom. Isto não é ser bom. Ibarro, fuck é. Ibarro é melhor. 5 gols na liga. 5 gols na liga. Acabou a primeira parte. 2-0. 2 gols e barro. É bom. Vendo a William. Olha este corte. Este break também estragou tudo. Não, o William vai marcar. Penalti! 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 Yes! Agora, não sei. Mete o Nani ou o Ibarro. O Ibarro faz um Hatrick. Nani é um Nani. Eu acho que vou meter o Ibarro. Aí Hatrick é que queira logo. Hatrick, bora lá. Bora Ibarro. Atrick. 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 Yes! Tune! Trejeiro! Atrick e barro meu. Vai ser o meu marcador na liga. Vai ser o meu marcador na liga. Seis gols na Premier League. Atrick. 3-0 3-0 Calma! Carrilho! Isso! João Mário! Chuta! Chuta! Pode 0! Pode 0! 4-0! 4! Yes! Temos de ver a fortuna Não sei como vamos empatar com o Porto Temos de ver a fortuna Vai acabar Já fizeram um romance É mesmo bom Bom pessoal Como veem ganhámos 4-0 ao Benfica Um atrito do Ibarro Foi muito bom Vou ter que acabar este episodio Porque fizemos 3 grandes jogos Contra o Van Leverkusen, contra o Porto E contra o Benfica Foram jogos bastante positivos Vamos agora jogar contra O Roma Para a Liga dos Campeões Mas como já disse aqui no próximo episodio Por este episodio Com estes 3 jogos Demercimos no minimo Comecia no minimo 10-15 likes 15 likes Yeah E... Vemos no proximo episodio Digamos já contra o Roma E já estamos em que mês? Eu não sei em que mês Mas minha falta muito para o Vajaneiro Não falta Pois é que queria começar já a contratar os jogadores Mas isso Tem tempo Por isso Fiquem bem pessoal Música